E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Júlio TGames e galera, estou aqui para poder gravar um vídeo de diário de viagem, beleza? Eu e minha família vai lá para Itapema, para a Praia de Itapema, beleza? Então acompanha o vídeo aí, tá ok? E galera, nesse exato momento agora é 3 e 7 da manhã, beleza? No dia 5 do 1 de 2021, beleza? Estamos saindo aqui agora, então partiu, hein? Tchau, tchau. E aí pessoal, primeira parada, onde que é o lugar aqui mesmo, Bruno? Aqui, solidar, né? Aqui é solidar, beleza pessoal? Então acompanha o trajetório aí, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí pessoal, acabei de almoçar, beleza? Então, dessa vez agora vocês vão ver, eu já instalado e lá na praia, beleza galera? Então, aí pessoal, chegamos, olha lá, a praia linda, Víde Itapema, Santa Catarina. O ano passado eu vim aqui também, aqui é um ótimo lugar pra você passar as férias, ok? Em breve vou fazer vídeo pra lá, lá dentro, lá na areia, entrando no mar com vocês. E aí pessoal, agora é o outro dia, beleza? Tá abertura bastante, então vamos molhar um pouco o pé na água. Então vamos lá. Olha a visão da praia aqui galera. Molhar um pouco o pé na água, né? Olha só, galera, que topo. Helicóptero. Claro. Acabei de acordar, pessoal. Olha que é gostosa, velho. Então essa é a praia pessoal, de Itapema, Santa Catarina, hein? E aí E aí E aí E aí Nossa, é do sol de Itapema Então pessoal, o vídeo que vocês acabaram de assistir Foi um pouquinho das minhas férias lá na Praia Itapema, beleza? Então já vai deixando o dedo do like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho Pra você gostar do vídeo, beleza? E dá força no canal, tá ok? Então até mais pessoal e falou!